Tem que nos concedir, não só a mim, mas a você também que está sentado nesse plano. Foi o Senhor que marcou esse dia, foi o Senhor que marcou essa noite, para que nós possamos adorar o nome do Senhor e do Senhor. Aleluia, eu quero agradecer a oportunidade do Senhor, a nossa irmã de Deus, que nos seja o convite. Nosso pastor ainda não está aqui, mas está a segunda vez com o nosso só, então louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, que agora o meu pastor tem. Porque, olhando o Senhor, e pensando que o Senhor é aqui, nós vamos ficar, nós vamos nos conceder, nós vamos nos conceder, nós vamos nos conceder a nossa obra. Nós vamos nos conceder, nós vamos nos conceder a nossa obra. Cria-se mesmo como os homens conversam, como essa tremenda que eu chamava de mal, sabe por quê? Porque eles estão conversando agora, a passar na fé, a partir de chegar na verdade, de lançar o mundo, de todas as consciências, e levantar e aceitar o Senhor, junto com o que tem, tomando a nossa alma. Aleluia! Eu sou alguém que só faz dois dois, somente um versículo. Aleluia! Ele passa a palavra do Senhor, e eu quero te dizer que isso é uma festa. Aleluia! E uma festa a alegria. Aleluia! E uma festa a alguém que é um convidado maior. Uma festa a alegria. Ela parabeniza alguém. Uma festa, ela olha e reageia alguém. Sim, estamos falando, nós conversamos. Mas o que eu quero te dizer, fala em que não é um convidado. E aquele que está no nosso meio, aleluia, é Jesus que na parede. E a vida virá ouve Jesus, Ele passou, algo aconteceu, aleluia. Aleluia! E nessa torcida, Ele não é isso, irmãos. Porque a vida de Jesus Cristo é o mesmo que ontem, é o mesmo que ontem, e será por toda a eternidade. E por ano passado, Ele também vai estar no decente, mas o nome do Senhor é o final. Aleluia! O Senhor 42 é a minha filha. Ela tem um, mas elas são um pouco diferentes para nós. O significado, que a palavra é a mesma. Diz assim, 42 foi o que eu pensei, porque é tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aleluia! E é sobre isso que eu quero te pregar a cada coisa. É sobre isso que eu quero te falar. porque irmãos de nossa bênção se importa do Senhor. Algum tempo? E o Senhor Deus amado, a igreja, ele não se foi assim, só que estamos pregando o Senhor, mas Deus mire aqui, o povo deseja, ele só dizem que está o desejo, agora eu tenho que pegar esse microfone e falar, mas quando eu pego a palavra do Senhor, todas as vezes que eu pego esse microfone, a minha terra é essa de um beijo, eu vou falar com a minha celeste a você, porque é uma grande responsabilidade, falar com o meu Senhor, aleluia, mas o Senhor confiou isso aqui, e creio que confiou em você também, aleluia, ele vai ser solidificado, nessa noite, aleluia, e não só com Deus e o seu Deus, preste minha atenção, pode sobrar, deixe seu instinto lá, e vamos meditar a palavra do Senhor, porque Jesus foi uma boa, se refugiu, um barulho, aleluia, que é que é isso, fazer aliviar o nome do Deus como poderoso, aleluia. Diante dessa palavra, irmãos, que nós sim conhecemos, e o tema dessa mensagem de hoje, preste minha atenção, o tema dessa palavra é investida no teatro contra a igreja de Cristo.